Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como reagir a mensagens lá no Instagram É bem simples de você estar fazendo isso, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like até o conteúdo com a família JTECFONE Bom, vocês irão vir até o Instagram Logo em seguida, vir até aquela conversa que você vai estar querendo realizar isso e apertar na mensagem para estar reagindo Vou apertar uma dessas mensagens Logo em seguida, já vai aparecer 6 opções aqui para você estar reagindo Ou então você pode estar apertando esse mais e procurando novas reações para estar fazendo Então, vai ficar a seu critério de qual reação você vai estar colocando É bem simples de você estar realizando isso sem dificuldade alguma E no mais era isso pessoal Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima Tchau Tchau Obrigado.